Oi meus amores, bem vindos de volta, tudo bem com vocês? E a receitinha de hoje eu vou ensinar a fazer um docinho maravilhoso, que é um sequilho, gente, de leite condensado, recheado, fala sério, dá pra você fazer na sua casa pra visita, pra festa de aniversário e até mesmo pra tirar uma graninha extra, né mozão? Com certeza! É isso aí, gente, mas antes, já deixa aquele like pra fortalecer o canal e não esqueçam de se inscrever, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! E pra começar, meus amores, aqui na tigela, vou adicionar, gente, 200 gramas de manteiga, tem que ser manteiga, tá bom, meus amores? Então, vamos adicionar assim, vou acrescentar também, gente, uma caixinha de leite condensado E vamos misturar esses dois ingredientes até a manteiga, gente, ela se dissolver totalmente, tá? Ela se misturar aqui com o leite condensado Misturamos bem, vamos precisar, gente, de 500 gramas de amido de milho Vou adicionar um pouco Vamos misturar novamente Porque depois, gente, vai ter que colocar a mão na massa aqui, tá? Então, enquanto der pra mexer aqui com o fuê, a gente mexe Vamos adicionar o restante E agora, gente, você vai ficar misturando aqui assim, amassando bem Até ficar aquele ponto de não grudar mais nas mãos, tá? Esse é o ponto aqui do nosso sequilhos Bom, meus amores, olha, eu acrescentei 500 gramas de amido de milho Porém, ainda fica grudando um pouco, tá vendo? Então, você vai pegar, deixar sempre sobrando um pouco Pegar um pouquinho mais, na verdade E acrescentando até dar o ponto de não grudar mais nas suas mãos, tá? É coisa pouca que vai um pouquinho a mais Ó, eu acho que foi o suficiente esse pouquinho que eu coloquei Ó, foi mesmo, ó Misturar bem Ó, gente, você amassa bem assim Tá vendo? Você já começa a observar que não está mais grudando nas mãos Ó Ó, tá vendo? Perfeito, ó Vamos, então, gente, modelar os nossos sequilhos E a nossa massinha aqui já está praticamente pronta, meus amores A quantidade a mais que eu adicionei aqui foi 50 gramas Ou seja, usei nessa receitinha 550 gramas de amido de milho Você vai pegar uma colherzinha Vai pegar um pouquinho da massa Fazer uma bolinha assim, ó E com o garfo Você aperta desta forma Desse jeitinho, gente Olha que bonitinho que fica E é só colocar numa forma Com papel manteiga, gente Bem simples, não? Então eu vou fazer a mesma coisa Com toda a nossa massinha aqui Fazer uma bolinha Pegar o garfo E dar essa apertadinha aqui Apertar bem Pra ele abaixar E colocar no papel manteiga E já terminei aqui, pessoal De modelar todos os nossos sequilhos Agora vamos levar lá no forno pré-aquecido A 180 graus Eu vou marcar o tempo certinho pra vocês E eu passo, tá bom? E olha que rendeu bastante Vamos lá? E meus amores Enquanto o nosso biscoitinho está lá no forno assando Vamos preparar aqui um brigadeiro de leite em pó Que é bem simples Eu vou adicionar, gente Uma caixinha de leite condensado Meia xícara de chá de leite em pó E uma colher de sopa, gente De margarina sem sal Ou manteiga sem sal Vamos misturar bem O fogo está desligado Prontinho Vou ligar o fogo E agora, meus amores Vocês vão ficar misturando aqui Até essa misturinha Ela começar a engrossar E desgrudar do fundo da panela Dando aquele ponto do brigadeiro Bom, pessoal Já está pronto Olha como que fica Desgruda totalmente do fundo da panela Vamos desligar o fogo E passar, gente Para um pratinho Vamos deixar, gente Esfriando aqui de ladinho Até o nosso biscoitinho Ficar pronto E meus amores Já está pronto aqui O nosso sequilhos Gente, ficou 30 minutinhos No meu forno Em fornos pré-aquecidos A 180 graus E ele fica assim Olha, branquinho por cima E douradinho por baixo Só que você fica de olho No seu forno Porque pode variar muito De forno para forno Tá? Então você vai pegar Rechear ele assim Coloca uma quantidade Pegue uma outra parte Dá uma apertadinha assim E retira o excesso Dessa forma Olha como que fica E vamos colocando aqui No pratinho Eu vou fazer a mesma coisa Com todos os meus biscoitinhos Aqui, tá, gente? Sim Ah, antes que eu me esqueça Deu 50, tá? 50 sequilhos Coloca Aperta E tira o excesso E, gente Pra dar um gostinho Todo especial Eu vou polvilhar Aqui por cima Leite em pó E prontinho Meus amores Agora vamos conferir O resultado De pertinho E antes de experimentar Gente, essa gostosura Quero mandar um beijinho Super especial Pra Thaís, gente Que fez a nossa receitinha Beijo, minha lindona Gente, faz a mesma coisa Faz alguma receitinha Aqui do canal Tira uma fotinho Com você aparecendo E me marque lá no Instagram Com a hashtag Tatá Pereira Ou se você preferir Pode me enviar por este E-mail que está aparecendo aqui E é claro, né, gente? Que eu vou ficando por aqui Só fazendo vontade Pra vocês pegar e fazer A receitinha da Tatá Tá bom? Mega beijo Fique com Deus E até amanhã, né, gente? E até amanhã, gente? Música E até amanhã, gente?